Um vídeo pode impulsionar seu negócio. Estamos aqui para transformar sua ideia em conteúdo profissional. Acesse lucasandrelli.com e solicite um orçamento para a produção de vídeo profissional. Vídeo para sua marca, empresa ou negócio. Primeiro link da descrição. A grandeza leva tempo. O que você vê? Uma pessoa subindo ao pico. Então levante-se e seja o melhor que puder. Vamos! É hora de focar. Vamos! Você não é o mesmo que o resto. Vamos! Você tem que se concentrar para conseguir. Vamos! Você foi feito para a grandeza. Levante o queixo. A coroa está na sua cabeça agora. Você sabe que vai ganhar. Mesmo quando o mundo duvida. Lembre-se de onde você vem. crescendo constantemente sob pressão. Você ouve a fome. Sim? Cansado? A grandeza estará atrás dessa porta. Lembre-se dos tempos em que a vida golpeava sem remorso. Ainda é um longo caminho até o topo. E é melhor o mundo acreditar que você não vai parar. Faça-os lembrar. Faça-os lembrar. Faça-os lembrar de você. Você nasceu para vencer. O futuro é seu. Ou você vai para o primeiro lugar. Ou decide desistir. Mas você é uma fera. E as feras nunca recuam. Você foi construído para ser um campeão. Eles dirão que você não pode fazer isso. Prove que eles estão errados. Coloque sua mente nisso e trabalhe para isso. Se você quer resultados que nunca teve antes, você tem que fazer coisas que nunca fez antes. Bem-vindo ao próximo capítulo. O próximo nível. Você superou a dor e as dificuldades. Por vários anos esteve na sarjeta. Mas nunca quis se contentar por menos do que ficar no topo. Usando a medalha de ouro. Trabalhe mais. Te esforce mais. Vai! Mostre ao mundo inteiro que você não será ignorado. Certifique-se de que o mundo não será o mesmo sem você. Pense nas vezes em que você sentiu muito medo. Pense nas vezes em que você chorou enquanto rezava. Pense nas vezes em que você trabalhava enquanto chovia. Agora essas mesmas horas finalmente devem ser pagas. Isso fez de você um guerreiro. Uma guerreira. Notável. Vitorioso. Vitoriosa. Agora me diga. Essas horas não compensaram? Você sempre soube que um dia iria decolar. I am animal. No pódio da vida, você não é o terceiro nem o segundo. Só lhe restou uma posição. Você é o primeiro. Por Lucas Andréli. Locução Nando Pinheiro. Diretor de marketing, Daniel Zaboto. Todo mundo dizia que era impossível. Aí apareceu aquele cara que não sabia que era impossível. Foi lá e fez. É assim. Impossível é o que ainda não se tentou. Então, faça o seguinte. Ó, pegue a palavra impossível. Molde as letras em madeira. Aí, meta um chute bem acertado nesse in e mande pra bem longe. Pronto. Agora ficou beleza. Deixo o que restou bem à sua frente o tempo todo. Reparou? Agora tudo ficou possível. Isso não é brincadeira, não. É assim mesmo. Tudo pode ser possível. Depende de você. Quando o homem dizia que ia voar, disseram que era impossível. Alguns riram muito. Quando disseram que iam chegar à lua, o mundo duvidou. Muitos ainda não acreditam que aconteceu. Quando um grande astrônomo do passado disse que a Terra se movia, foi ameaçado de excomunhão pela sua religião. Achavam que era impossível. É assim. Tudo que ainda não foi feito mete medo. Parece ser impossível. Pra que tentar? É mais fácil dizer que é impossível. E você aprendeu esse mau exemplo, não foi? Você também anda dizendo que é impossível, não é? Sai dessa, ô. Você está vendo gente fazendo coisas todos os dias. Gente que realiza. Gente que acontece. Gente que vence. E continua aí dizendo que não dá. Achando que é impossível. Ainda não tirou essa palavra do seu vocabulário. Para com isso, caramba. Se não tentar, não vai dar mesmo. Hoje as pessoas pensam e acreditam mais nas suas impossibilidades do que nas suas possibilidades. Esperam mais o fracasso do que o sucesso. O homem caiu muitas vezes de pico no chão. Mais um dia conseguiu voar. O homem explodiu muitas naves, mas conseguiu o espaço. Poxa, a vida foi nos dado de presente para vivermos intensamente a cada segundo. Portanto, deixe de morrer aos poucos. Não é impossível, não. Impossível é não tentar. Impossível é aceitar o domínio do sossego. Impossível é se acomodar na falta de esforço. Impossível é você achar que não pode, que não consegue, que não dá. Impossível é ainda achar que as coisas são impossíveis. Impossível é o que não se tentou. Olha aqui, preste atenção. Repare quanta coisa impossível já aconteceu na sua vida. Quanta coisa impossível você já fez. Você nasceu. Você cresceu. Você é uma pessoa. E é uma pessoa incrível. Ou será que é uma pessoa impossível? É isso. Você é uma pessoa impossível. Ninguém é como você. Não existe ninguém mais como você. Você é impossível. O resto, tudo, é possível. Acredite, o impossível não existe. E o que separa os fortes dos fracos é justamente a capacidade de entender que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Um vídeo pode impulsionar seu negócio. Estamos aqui para transformar sua ideia em conteúdo profissional. Acesse lucasandrelli.com e solicite um orçamento para a produção de vídeo profissional. Vídeo para sua marca, empresa ou negócio. Primeiro link da descrição. Transcrição, Legenda Adriana Zanotto